Bora pra análise sem spoilers do filme Medida Provisória. E esse é o novo filme dirigido pelo Lázaro Ramos, que estreia dia 14 de abril nos cinemas. Inclusive, a gente queria aqui agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E a gente já queria convidar vocês pra se inscreverem em todas as nossas redes sociais, darem um like aqui no vídeo, se inscreverem ali no Instagram, no Discord, todas as nossas redes sociais. E lembrar também que vocês podem ser membros aqui do canal. Pra isso, basta clicar aqui no botão Seja Membro e vocês vão ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd, como selo exclusivo de membros, emojis exclusivos e vários outros benefícios. E esse filme aqui, ele é uma adaptação da peça Namíbia, não do Aldo Anunciação. É, aqui a gente vê um Brasil num futuro distópico aqui, em que os cidadãos negros, eles se veem afetados por uma medida provisória recém-decretada, em que determina que eles devem voltar pra África pra retornar pra aquilo que seria as origens deles. E a gente vê essa história pela perspectiva ali de uma família, tem o casal Capitui Antônio e o primo André. É, eu já queria começar aqui comentando sobre esse filme, que nos alegra muito ver o Lázaro Ramos com uma direção tão criativa. Ele que é um cara muito criativo, a gente vê que ele tá sempre em ebulição, assim, sempre pensando em projetos diferentes. E aqui a gente vê ele com uma direção interessante, com enquadramentos interessantes, uma temática super importante. Então, já começar o vídeo comentando sobre a nossa alegria de ver essa carreira tão promissora dele como diretor agora também. É, eu de verdade senti aqui um olhar muito criativo, eu senti uma crítica social aqui muito contundente, muito forte desse filme. É, inclusive o filme ele já se apresenta como sendo mais ou menos uma mistura aqui de um parasita, né, do filme Parasita, que traz bastante essa pegada de crítica social, de conflito social, e de Black Mirror, porque a gente tem muito uma pegada aqui de um futuro distópico agora aplicado aqui pro Brasil. Mas eu também me lembrei muito do diretor Jordan Peele, que é um cara que faz as obras dele, assim, com uma crítica que não passa despercebida. São filmes sempre muito fortes ali, a gente já viu o Corra, o Nosso, então dá pra gente sentir também na pegada do Lázaro Ramos, uma pegada também nesse aspecto, assim, de querer realmente fazer alguma diferença com esse filme. É, a gente tem como referência aqui também, a gente não tem como deixar de lembrar o The Handmaid's Tale, que conta uma história aqui no conto da Aya, que é de opressão e perseguição às mulheres, e aqui a gente tem uma versão brasileira de perseguição, e o que a gente vê é um racismo forte no Brasil, né. E o que é muito louco aqui desse filme é que ele mostra ali um mundo distópico, inventado, com alguns exageros, mas que ele não é distante da realidade que a gente tá vivendo. É, com todos os exageros ali, é assustador a gente ver em algumas falas ali mais extremas, de alguns personagens extremamente cruéis e racistas, falas e situações que a gente de alguma forma vê no cotidiano, vê no nosso dia a dia no Brasil também. É, o racismo, o preconceito, a exclusão social, não são assuntos novos. Pelo contrário, já estão presentes há muito tempo, enraigados aqui na sociedade, mas com a política atual a gente sente que esse filme não podia estar mais fresco do que ele tá. É, isso se confirma até pela crítica que esse filme vem sofrendo de alguns representantes do governo brasileiro, mesmo antes do lançamento, a gente tá gravando esse filme antes da chegada do filme nos cinemas e o filme já tá sofrendo crítica aqui de alguns setores, né? E esse filme todo, ele é muito forte, assim, desde a maneira como algumas pessoas ali no filme se referem às pessoas negras ali do filme, como, ah, ela tem melanina acentuada, é tudo muito difícil de ver aqui nesse filme. E a gente vê as agressões aqui, como vão marcando as pessoas que sofrem com isso, pouco a pouco vão deixando marcas nessas pessoas, né? Outro assunto que é abordado aqui nesse filme, que é muito necessário, é toda a questão ali de violência e uso abusivo ali de força policial contra pessoas negras. Então, assim, essa parte é bem forte também, tem muita violência, assim, no filme. É, que é algo que historicamente sempre aconteceu, mas mais recentemente agora, em que tudo é filmado, a gente teve casos, por exemplo, recentemente com George Floyd, casos diários no Brasil também de violência contra a população negra, em que a gente não pode mais ficar calado sobre isso, e o filme traz uma mensagem muito forte com relação a isso, né? Outra pegada aqui do filme que é muito importante é a parte do racismo estrutural. A gente vê vários comentários e várias ações de alguns personagens naturalizando falas e tudo mais, que só estimulam essa discriminação. Então, assim, esse filme é muito necessário. Agora, sobre a estrutura do filme, eu acho muito genial que ele passeia por vários gêneros diferentes. A gente tem um filme aqui que tem uma pegada em vários momentos ali de suspense ali no cárcere, um filme com uma pegada ali de ação naquelas perseguições ali policiais, que a gente tem aqui um futuro distópico, então tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Pegada de humor também, com piadas ali de humor ácido que fazem a gente pensar o tempo inteiro. Então, nisso, o filme é bem heterogêneo, que eu achei muito legal também. Eu confesso que essa parte com muita piada não é minha parte favorita, acho que a parte mais violenta e mais séria do filme, ela é muito contundente, e eu acho que dá um impacto bem necessário mesmo. Agora, a principal mensagem, pelo menos pra mim, assim que fica, é a de resistência. O filme passa muito essa mensagem de resistência tanto individual como juntando forças ali, a resistência coletiva. Eu acho que é uma mensagem genial aqui no final do filme, e obviamente a gente não vai dar spoilers, mas fica muito pra gente, né? As atuações também estão muito boas. A gente tem ali a Thais Araújo, que é ótima, né? A gente gosta muito da atuação dela. E aqui nesse filme ela faz a médica captua, a médica negra, e se vê completamente encurralada nessa situação horrorosa, né? E outro ator que nos surpreendeu bastante é que o Sr. Jorge, ele tá muito bem nesse filme. Ele faz ali o personagem que é o André, que é um cara super inteligente ali, com uma mente super conectada ali na luta, na resistência. Ele usa bastante as redes sociais também pra luta. Eu gostei bastante desse personagem, não tem como a gente não se apaixonar por ele. Outro ator muito bom aqui do filme é o Alfred Nock. Ele tá super bem, tem cenas, assim, bem viscerais do personagem. E a gente compra cada momento, cada sofrimento que ele passa ali no filme. Bom, então fica a nossa dica aqui do filme brasileiro Medida Provisória. Uma das grandes surpresas do ano. E um dos filmes, acho que realmente que a gente vai recomendar do cinema brasileiro aqui nesse ano. Vocês têm que assistir. Uma mensagem forte aí contra o racismo. E um ótimo trabalho aí do Lázaro Ramos como diretor também. A nossa nota então pro filme Medida Provisória é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!